Deus salve o rei, segunda-feira, 18 de junho, capítulo 138. E antes dos detalhes, por favor, deixe o seu gostei e inscreva-se no nosso canal, obrigada. Margot fecha a porta da câmera secreta sem saber que Rodolfo está lá. Otávio orienta a Ares a providenciar seu casamento com Catarina. Catarina pede a Lucila que faça chegar até Afonso a notícia de que ela é prisioneira de Otávio. Virgílio avisa a Catarina que Augusto está livre. Catarina lembra Virgílio de que ele terá que ajudá-la a sair da masmorra para ter Amália de volta. Lucila encontra Adelano vivo e pede que Livá Montemor contar a Afonso que Catarina é prisioneira de Otávio. Naná vai com Glória para Alcaluz. Rodolfo consegue escapar da câmera secreta. Rodolfo não conta a Lucrece sobre o tesouro que achou no castelo. Amália tem a impressão de ter visto Virgílio. Virgílio entrega uma mensagem ao menino com o pedido de socorro de Catarina para fazer chegar a Afonso. Rodolfo trata bem Margot por interesse. Afonso recebe a mensagem com o pedido de socorro de Catarina e decide parar Otávio. E para mais detalhes da sua novela favorita, clique em um desses vídeos na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!